E aí pessoal, somos aqui o Evandro do Internacional Cacufu Rádio, PUJME, PUWTW, é o Beva Mini, PY1 Bravo Bravo, e já instalamos aqui o link, tá? Link tá aqui em 435-050, lá no VAJVR-588-V, tá? Pessoal aí já tá ali, estamos linkados com São Paulo, tá? Então aí, pra vocês que nunca viram o link funcionando, aí ó, cabo no PTT, conexão no laptop, lembra aí que o laptop tem que comprar isso aqui, uma adaptativa serial pra USB, porque o laptop não tem entrada para serial, né? Entrar no Ecolink tem as configurações que eu não sei fazer, o meu amigo que fez aqui. Então pra quem nunca viu o link funcionando, é assim, tá? O que o JRE tem alguma coisa pra falar, algum comentário? Ô Ribeiro, algum comentário pro vídeo? Tá certinho, Ribeiro, algum comentário pro vídeo aí? Ô tá legal, link baixar da Fluminense, funcionando aqui, bombada aqui, ó. Só dá o Léo falando aí, ó. Algum comentário agora? Show de bola, a baixada tá no ar, sim. Algum comentário aí, também? Oi, show de bola. Tá só o link aqui, galera. É, ele tá botando ela pra mim. Então, bom, tá aí, galera, como foi prometido, né? Vocês fiquem à vontade aí, tá linkado com São Paulo também, tá legal? Tá tudo funcionando.